Desde o último dia 16 de maio, os servidores do Instituto Federal de Minas Gerais Campus Piuí aderiram ao movimento grevista da categoria que reivindica, além de reajuste salarial, uma melhor gestão do orçamento federal. Essa greve vem preocupando pais e alunos da instituição, principalmente aqueles que fazem cursos técnicos profissionalizantes integrado ao ensino médio, já que a paralisação do calendário acadêmico acarretará diversos prejuízos aos discentes que prestarão o Enem em novembro deste ano. Nós estamos aqui reunidos hoje para reivindicar a não paralisação do calendário escolar, porque o Instituto Federal, alguns campos entraram em greve. Da nossa região, apenas Piuí entrou em greve, nem todos os professores, pouquíssimos professores entraram de greve e outros não. Então, existe uma reivindicação de nossos pais para que não aconteça a paralisação do calendário escolar, principalmente os alunos do terceiro ano, que logo que entraram na escola, houve a pandemia, ficaram dois anos com o ensino remoto. E agora que volta o ensino presencial, paralisa-se novamente com uma greve. Ou seja, no final do ano, eles vão enfrentar um Enem sem preparo nenhum. E se paralisar agora, a reposição dessas aulas vão acontecer, sabe lá quando, em janeiro, o Enem já aconteceu. Então, eles vão participar de um processo decisório na vida deles, sem o complemento desses estudos. Então, são muitos alunos que vão ser prejudicados. A estudante Maria Flor será uma das alunas que irá prestar o Enem 2022. Ela considera as reivindicações dos professores justas, mas questiona se esse é o melhor momento para uma greve. Mesmo que eu passe no Enem, eu não vou poder ingressar na faculdade. Por quê? Porque eu não vou ter a conclusão do ensino médio. Sem a conclusão do ensino médio, eu não posso ingressar na faculdade, mesmo que eu passe. Então, qual é o prejuízo disso na vida acadêmica? Qual o prejuízo disso na educação? Será que a greve é mais emergencial do que a aula agora? Essa é a questão. Não é que a gente não apoie a greve, a gente apoia a greve. Só não apoia a greve agora. E ela se preocupa com sua formação, que vai além dos ensinamentos técnicos e teóricos. Eu vou me formar sem ter frequentado a escola. A escola, para a gente, não é só formação técnica, não é só formação tecnológica. É formação social. Eu preciso de convivência, preciso conhecer outras pessoas, preciso formar minha opinião. E mesmo após a manifestação dos pais e alunos, os servidores do IFMG Campus Pinhui realizaram uma reunião com o Conselho Acadêmico e decidiram por manter a greve e suspender o calendário acadêmico por prazo indeterminado, como explica o diretor Humberto Melo. No final das contas, a votação levou à suspensão do calendário acadêmico e essa suspensão é de forma indefinida, ela não tem um tempo para acabar. Ela depende do termo da greve, que vai ser quando o sindicato comunicar o IFMG. E aí sim nós vamos, quando isso acontecer, propor uma nova reunião do Conselho Acadêmico para a retomada do calendário acadêmico. Humberto, tanto os pais quanto os estudantes, principalmente do terceiro ano do curso, estão preocupados que essa suspensão do calendário possa atrapalhar os estudantes, principalmente no motivo de fazer o Enem, por não estarem preparados, ou se passarem no Enem, não conseguirem entrar em uma faculdade. Como que fica isso? Roseli, com certeza, num processo desse de greve, vários transtornos acontecem e várias perdas, elas são inevitáveis. O que nós vamos fazer enquanto instituição é buscar reduzir ou minimizar ao máximo possível essas perdas. Então, quando nós tivermos a data do provável retorno desse calendário acadêmico, nós vamos buscar fazer uma gestão para que os impactos sejam minimizados. Com reposições de aulas? Com certeza, as aulas têm que ser repostas, a carga horária que não está sendo lecionada ou que não será lecionada, ela precisa ser cumprida, e aí sim o calendário acadêmico e os horários de aula serão pensados de forma a cumprir esses requisitos legais.